A servidão moderna é uma escravidão voluntária, aceita por esta multidão de escravos que se arrastam pela face da terra. Eles mesmos correm atrás de um trabalho cada vez mais alienante que lhes é dado generosamente se estão suficientemente domados. Eles mesmos escolhem os amos a quem deverão servir. Para que essa tragédia absurda possa ter sucedido, foi preciso tirar desta classe a capacidade de se conscientizar sobre a exploração e a alienação da qual são vítimas. Eis então a estranha modernidade da época atual. Ao contrário dos escravos da antiguidade, aos servos da Idade Média e aos operários das primeiras revoluções industriais, estamos hoje frente a uma classe totalmente escrava, que no entanto não se dá conta disso, ou melhor ainda, que não quer enxergar. Eles não conhecem a rebelião que deveria ser a única reação legítima dos explorados. Aceitam sem discutir a vida lamentável que foi planificada para eles. A renúncia e a resignação são a fonte de sua desgraça. Eis então o pesadelo dos escravos modernos, que só aspiram a deixar-se levar pela dança macabra do sistema de alienação. A Rádio Média A Rádio Média A Rádio Média A Rádio Média Obrigado.